Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão Pois vejo vindo no vento o cheiro da nova estação Eu sei de tudo na vida viva do meu coração E já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança é um quadro que dói mais